Olá, minhas cozinhas mitinhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês pediram tanto o que é para eu trazer vídeos a reagir às minhas fotos antigas, então vamos lá. Ai meu Deus, o que é que vai sair daqui? Sabem, as fotos antigas nunca estão boas, mas já vou vos mostrar, inclusive algumas delas estão no Facebook, algumas, porque outras eu pus privada. Então vamos lá ver isso, tem aqui no computador, afinal acho que nem está aqui, está no tablet. Está difícil abrir estas coisas? Acho que estou um pouquinho nervosa. Ai, já não sei nem a passar outra vez. Oh my God. Isso não está a reconhecer o meu dedo? Já está. Essa primeira foto foi em 2013. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Meu cabelo por acaso estava super giro. Já estava com aquela carinha de bebê, né? Mas já até não estava assim, está mal essa foto. Nessa segunda foto, nessa segunda foto, eu comecei a mudar de escola, né? Que é para a escola secundária, ok, né? Então eu descobri, vou pintar os olhos, comecei a pintar os olhos, a boca, essas coisas assim. Mas depois que eu chegava em casa, eu tirava tudo, né? Porque senão os meus pais, está de caos. Mas já, também estou com uma cara tipo, já, estou com sono. Ai meu Deus. Deixa eu ver. Ah, nessa foto aqui, já foi em 2014. Aí já tinha feito o meu piercing, também a esconder os meus pais. Provavelmente o meu pai vai ver este vídeo e vai dizer, afinal, eu tinha feito esse piercing porque era o único que na altura dava para eu esconder. Eu chegava em casa e eu tirava. Mas pronto, aqui até estava mais ou menos, o meu cabelo estava super bonito, super cuidado, hidratado. Enfim, até não está assim tão mal, mas se forem reparar, as minhas sobrancelhas estavam bem grandes. E, além disso, eu pintava sempre de preto. Já eram tipo grossas e não tinha forma. E depois ainda eu carregava com preto. Ai meu Deus. Enfim, tempos, né? Essa foto aqui já foi em 2016. Já, aqui já estava... É, até não posso reclamar muito porque até está bastante boa essas fotos. Deixa eu ver. Porque as fotos eu, tipo, não organizei por data. Eu só fui tirada. Então, uns vão ser 2016, outros vão ser 2013, 14. Essa foto aqui já foi em 2015. Foi no mês de... Abril. Tirei essa foto lá no Vasco da Gama. Nessa altura já tinha começado a ganhar um bocadinho de autoestima, né? Enfim, porque nessas fotos antigas que vocês vão ver a seguir, eu, tipo, era uma pessoa que não tinha autoestima. Era super magra. Enfim, não me achava nada bonito. Não gostava de mim. E se quiserem um vídeo a falar sobre autoestima, posso trazer em vídeos a seguir, né? Mas, pronto, durante o vídeo vou falando, assim, meio que por auto. Aqui, essa foto não tem reclamações. A minha cara está super fofa. Estou com muita bochecha. Epá, enfim, sem reclamações. Essa foto aqui, já foi em 2013, eu estava a achar que esse chapéu estava super top, que era aqueles tempos de swag, de pôr chapéu, de pôr os fios, aquelas coisas da gama. Eu meti o meu chapéu, depois eu metia o meu cabelo assim, meio que tirava só um pedacinho aqui e eu metia assim do lado, depois apanhava o resto. Eu estava a achar, tipo, já não segue, como é do swag. Nem tão bem a ver. Ai, Deus, my God. Ai, o que é que eu estou a fazer? Não sei mexer nisto, pelos vistos. Aqui, estou com uma carinha de bebê. Já, tinha posto o meu lenço, né? Também na altura estava na moda, esses lenços assim. Depois, eu postei os óculos limbo, lembro de quem eu pus e disse, ai, não tira uma foto. Porque, nessa altura, quando eu comecei, tipo, a ganhar um bocadinho de autoestima e a perceber que, afinal, eu não era assim tão feia como eu me achava, eu comecei, tipo, a pintar o olho, a pôr o rim, algum batom, comecei a cuidar melhor do meu cabelo, coisas assim, né? Aqui, nessa foto, comecei já a fazer aquelas podes, assim, que a gente meio que empinou o rabinho, né? Para ficar um bocadinho atrevida. Ai, meu Deus. Essa é a mesma foto que já apareceu antes, só que eu esqueci de... só que eu também não organizei bem as fotos, né? Mas vamos falar de novo dessa foto. Aqui, como podem ver, eu era super magrinha. Meu cabelo, por acaso, não tem reclamações, super giro. Era super grande, luminoso. Se eu tivesse deixado esse cabelo, até agora, assim, sem pintar, sem fazer essas coisas, né? Pintar não estraga, né? Até já que eu te me dá mais, mas se eu não tivesse feito tantas precarias com o meu cabelo, hoje em dia o meu cabelo ia estar bem grande. Aqui, como podem ver, está, tipo, bem grande. Ai, quem mandou-te virar? Vira. Aqui também a mesma coisa. Podem ver que eu era bem magrinha. Meu cabelo... Top. E é isso. Na altura, achavam que eu estava a vestir muito, mas mentira. Aqui também é igual. Nessa foto aqui, eu tinha esticado o cabelo, né? Como já vos disse, eu gostava bem de deixar uma franjinha acima e de lado. Como podem ver, o meu cabelo estava por aqui. Imagina-se, desde 2000 e... Deixa eu ver, essa foto é de 2000 e pronto. Deve ser 2013, 14. Desde essa altura, eu tivesse deixado o cabelo crescer. Cuidado bem, eu já tinha um cabelo, meu Deus. Ai. Essas fotos aqui, foi em 2015, acho que foi em 2015, já. Em 2015. Ah, deixa eu esticar as pernas, porque já cansei de estar com as pernas estradas. Tipo, nessa foto aqui, como já vos disse, já tinha começado... Estava a começar a gostar das fotos, né? De tirar fotos e essas coisas de foto. Depois também descobri o meu cabelo, que era bonito. Eu comecei a pôr o cabelo assim, solto. Foi depois que eu fiz umas tranças, né? E depois disso, eu tinha uma atuação. Então, eu não tinha tempo para pentear nem nada. Eu só tirei as tranças, fui meio que tirando no caminho e tal. E ficou bem volumoso. Eu curti bueto. E na altura, em Portugal, não se usava muito afro. Porque ainda tinha aquele receio e tal. As pessoas não usavam muito. Então, desde aquele dia, eu comecei a ver que o meu cabelo era lindo. E aí, eu comecei a pesquisar mais no YouTube. Porque eu acompanhava a Ana Lídia Lopes. Que ela dava dicas de cabelo. Ainda dá, né? E a Jéssica Andrade também. Foram as pessoas que eu mais acompanhei nessa época. Quer dizer, nessa época... Sim. Sim, já vou explicar depois. Mais um detalhe. Por antes, falando da foto, né? Já fugi muito ao assunto. Aqui. Podem ver que... Eu achava que eu estava a vestir muito bem. Eu meti uns brincos bem grandes. Que, inclusive, era da minha madrasta. Peguei o fio dela. Meti um topo assim daqueles do Trindar. Meti esse casal de gano que estava na moda, né? Porque eu nunca estava na moda. Depois, meti essa... Inclusive, essa saia. Não é saia. É uma blusa que eu fiz de saia. É só para ficar no swag. Enfim. Estou com uma carinha de bebê, né? Também. Era super magra. Nessa próxima foto também podem... Podem ver melhor que... Super magrinha. Só porque tinha abdominais, né? Já vira, não? Não sei. Meus bons abdominais. Mas o meu cabelo estava tão lindo, pessoal. Tão lindo. Meu Deus. Já, aqui nessa foto é no mesmo dia, só que aqui mudei de roupa. Já, estou com esses calções amarelos que, inclusive, ficavam bem largos. Depois de uns tempos que eu comecei a treinar, assim, na escola que tinha ginásio, eu comecei, tipo, a ganhar mais corpo. Foi a partir daí também que eu ganhei as trias. Porque eu aumentei, assim, do nada, né? O corpo... Pronto, já sabem como é que é. Mas, sim, o meu cabelo, não é? Olha, o que eu tenho mais saudades dessas fotos é o meu cabelo, juro. Cabelo super lindo, super grande. Com pedido. Aqui também. Eu achei essa foto tão fofa. Estava com um sorriso tão lindo. Meu Deus, cabelo um dia. Estava bem bronzeadinha, bem bonitinha. Ora, que essas fotos foi também no mesmo dia. Eu estava a achar, tipo, nem sei, sei lá, modelo, não sei. Mas, enfim. Ai, juro. Depois eu lembro que eu disse assim, ah, vou meter aqui essas plantas que é para... Vou meter essas plantas. Epá, não vira. Fica assim. Já, depois eu meti essas plantas no tipo, ah, que vai dar cenário. Mas, enfim. Mas, também... Já. Ai, meu Deus. Enfim. Aqui. Mais uma vez, podem me ver com a minha franjinha, né? Também servia para esconder um bocadinho até esta. Na altura não ligava muito... Não é que eu ligo agora, né? Mas nem reparava disso da testa. Mas eu gostava bem de deixar essa franjinha. Como podem ver, o meu cabelo também está super grande. Enfim, saudades. Mas, essa carinha é sempre da bebê. Aqui nessa foto, alguém tinha emprestado uma máquina. Eu ia tirar umas fotos aqui, se não me engano. Depois eu meti a câmera assim, eu tirava a foto com o flash e depois eu ficava só a ver o flash assim por todo o lado e eu... maluca, pá. Mas, já aqui, já tinha feito o meu piercing. Acho que eu fiz em 2014, se não me engano. Como já vos tinhas... Como eu já vos tinha dito, foi... As escondidas. Tinha sempre esse trabalho de chegar em casa, tirar, esconder. Voltava quando eu ia seguir aí para a escola. Às vezes me perguntava assim, isso é... Pus este aparelho? Eu quase não te pus este aparelho. Eu dizia, não. O que é que tens aqui no dente? É o brinco. Eu ficava... É o piercing. Ah, se calhar nessa altura não tinham visto muito, né? Porque eu fiz através da minha amiga que... A minha colega que já tinha sala. Enfim, até foi alguém que me fez. Eu fiz em casa, assim. Sou um bocadinho doida. E corajosa. Às vezes. Ai, meu Deus. Aqui estava bem gira, por acaso. Bem gira. Aqui também estava gira. Não tem reclamações. Ah, aqui. Sabe daquelas poses, né? Que é para empinar o rabinho. Aqui eu usava óculos. Acho que foi em 2016, 17, assim. Não me lembro. Mas eu só usava esses óculos. Tipo em casa. Também por isso que agora vejo muito mal. Vão perceber? Enfim. Porque para andar na rua com esses óculos. Aqui, nada. Só escondidas mesmo. Era rara as pessoas que me viam com esses óculos. Aqui. Estava super magrinha. Nem sei qual foi o ano. Deixa eu ver se encontro aqui. Ah, não. Nem sei o ano. Estava mesmo super magrinha. Magrinha, magrinha, magrinha. Olha aqui. Como podem ver a diferença do meu cabelo. Aí. Quer dizer, nessa altura. Eu decidi cortar o cabelo. Eu pensei assim. Ah. Eu quero para ele crescer mais saudável. Não sei. Então vou cortar. Meu cabelo já era saudável. Só como era... Não tinha definição. Nem nada. Era um cabelo que eu penteava sempre. Não deixava os caracóis. Eu pensava que estava estragado. Então eu cortei isso. Ah, vou cortar o mal pela raiz. E o cabelo vai crescer saudável e bonito. Para cá, nessa altura, estava bem bonito. Só que... Já ficou mais curtinho, não é? Mas na altura eu amei mesmo. E amo até agora. Eu amo. Depois cresceu saudável e tal, e tal, e tal. Enfim. Essas fotos do espelho, não é? Acho que toda a gente já tirou essas fotos. Aqui, o meu cabelo já tinha crescido, não é? Estava super grande também, mais uma vez. Só que o meu problema é que o meu cabelo cresce. Está fixe até aqui, ou maior. Porque eu lembro que o meu cabelo, uma vez, estava até aqui. Aqui. Já. Só que depois eu decidi pintar e quando eu pinto eu não cuido. Já viram? Falta de juízo nessa cabeça. É que eu esqueci o ano, pá. Para vos dizer também. Deixa eu ver se aparece aqui. É lá, aqui. Não tem reclamações também. Aqui, eu meti piercing no nariz. Mas era falso. Eu meti assim também, né? Depois eu tirava quando chegava em casa. Mas era só mentira. É que eu... Talvez esses piercing no nariz. Tipo, a gola. Dá sempre para tirar e... E pôr. Então eu decidi que ia me tirar. Até que ficou bem. Então eu penso que se calhar vou fazer mesmo. Um dia, quem sabe. E bom, pessoal. É isso. Essas foram as fotos. Tem muito mais, né? Mas, tipo... Para o ouvido não ficar assim tão longo. É para não ser tão cansativo. Vou ficar... Chegar sem likes. Eu posso trazer mais fotos, né? Antigas. Inclusive, tem umas de cabo verde. Que eu não mostrei aqui, né? Mas posso mostrar quando era bebê. Enfim. Se quiserem que eu traga mais fotos dessas. Deixem muito like. Subscrevam aqui no meu canal. E este foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Enfim. Não tem explicação para essas fotos. Graças a Deus, eu já estou assim. Não podem ver, né? E pronto. Esse foi mais um vídeo. Tchau. Tchau.